Fala aí, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e como vocês já viram, é um vídeo que vocês gostam para caramba, que são os melhores super subs bugados, né rapaziada? Não vamos trazer qualquer coisa pra você, carniça não, só os bugadaços sempre, beleza? Mas antes de mais nada, meu querido, se você quiser comprar coins de forma segura, barata, rápido, acesse aqui o site da You7buy, utiliza o cupom COLAI, ganha desconto, tá chegando TOTS, você vai precisar de um time brabo, fechou? Vambora, rapaziada! Vamos lá, vamos começar aqui pelo Mousy Simon, lembrando que essa lista foi montada em live, né rapaziada? twitch.tv.com.br, nossa livezinha aí quase todos os dias, hoje inclusive foi dia de aulão, e esse aulão eu tive uma ideia aí do BIM, de trazer o aulão aí pro YouTube, então nós vamos analisar como é que nós vamos fazer, mas o pessoal me ajudou, e o primeiro deles é o Mousy Simon, né rapaziada? que tá aí na sua cartinha, foot birthday, 4 de fintas, 5 de pé ruim, é um cara que corre pra caramba, tem um passe ok, mas ele tem muita agilidade, muito equilíbrio, e é um jogador que tem bom atributo de drible, esse cara é brabo, rapaziada, pra fazer aquela fumaça no segundo tempo, não tem melhor, excelente jogador. Lembrando que nós montamos uma lista aqui somente com jogadores que você pode comprar no mercado, aqui não tem DME, beleza? Então o primeiro é o Mousy Simon, o jogador aí nigeriano, lembrando, o Mousy Simon aí, ele é destro, né rapaziada? Esses dias eu xinguei que eu tomei um gol dele de direita, mas ele é destro, apesar que tem 5 de pé ruim, então tá tudo certo. O segundo jogador é o Bebou, né rapaziada? Nessa cartinha aí do Bebou, né, que é a RTTF2, né, Road to the Final, né, cartinha over 83, custando aí 43 mil, mano, esse cara corre pra caramba, é um jogador que tem agilidade, tem um equilíbrio ok, tem bom posicionamento, a finalização é boa, e ele é um jogador muito rápido, né rapaziada? Então ele é muito bom, e por um preço bem bacana aí, pra você colocar no seu time aí, ele que é do Hoffenheim, né? Chegamos aqui, rapaziada, esse cara aqui é o mais caro da lista, mas eu vou falar pra vocês, mano, esse dia tá aqui, sósia do Vinícius Júnior, né, que ele é muito parecido com o Vinícius Júnior, ele é bom pra caramba, rapaziada. Caras, esse cara aqui já me fez muitas vezes sofrer na Weekend League, 4x4, 98 de aceleração, 99 de speed, sprint speed, eu não entendo como é que um cara tem 99 de pace, e dá 98 e 99, é porque fica no meio, né, mas aí a redonda pra cima tá errado, hein? 99 de agilidade, 86 de equilíbrio, cara, tem estâmina pra correr o jogo inteiro, tem força do chute boa, se posicionar bem, finalizar bem, cara, muito boa, essa cartinha do Diatá aí, o senegalês, a versão What If, tá? Muito, muito boa. Depois nós temos aqui, rapaziada, o Amanjituka, esse é um cara, né, rapaziada, que inclusive levantou uma discussão essa semana, do porquê que os jogadores brasileiros não deixam a galera, não deixam, né, o FIFA utilizar a imagem deles, porque é marketing. Fala pra mim, quando é que você ia conhecer Diatá, o Amanjituka, Quente, Orsit, só no FIFA, por quê? Porque a cartinha tá aqui, tá bugada, e os jogadores brasileiros preferem ficar fora do FIFA, né? Por quê? Não entendo, ainda mais do Ultimate Team. Então temos aqui o Amanjituka, ele não passa nada, mas corre, que é a febre do rato, rapaziada, rápido mesmo, posicionamento bom, finalização boa, chuta forte, tem agilidade, mano, essa carta é braba, e tá 60 mil, né, o ponto à direita aí o Amanjituka pra fazer aquela corrida, lembrando que ainda tem 5 de fintas, né, cartinha muito bacana. Chegamos aqui no outro cara, né, rapaziada, que é o Mislav Orsit, esse croata aqui, rapaziada, já fez a gente sofrer demais no FIFA 20, continua no FIFA 21, provavelmente vai vir a carta TOTS dele, né, não sei, talvez ele teria que vir nos mais consistentes, né, porque a liga dele é meio ruim, mas, meu amigo, que carta braba, quem sabe não vem no DME. Muito pace, muita finalização, é um cara que tem agilidade, tem bastante equilíbrio, tem uma boa finalização, bom posicionamento, essa carta é top, hein, rapaziada, é carta top, e ele ainda tem um passe curto bacana, então, mano, essa carta é excelente pra você colocar no seu banco aí e conseguir virar partidas no segundo tempo. Trazemos agora aqui o nosso querido holandês Quincy Promise, né, 5 de fintas, 4 de pé ruim, 60 mil coins, é um cara que a carta ouro dele era absurda no FIFA, no começo do FIFA 21, e essa cartinha dele aqui também é muito boa, colocou o calibradinho ali, ó, chuchu, beleza, o CL Live, né, cartinha, cartinha muito bacana do Promise aí chegando na lista também. Chegamos agora no Juan Richan, que é um atacante que saiu recentemente, rapaziada, nossa, esse cara aqui é infernal, mano, 5 de pé ruim, corre pra caramba, tem bastante agilidade, tem um equilíbrio ok, mano, esse cara é brabo, mano, esse cara é brabo, se você colocar nele aqui o Marksman, meu Deus do céu, mano, olha isso. Pode comprar, rapaziada, é 35k, mas ele vai te ajudar em muitas partidas, beleza? E ele aí já é o sexto jogador, faltando somente quatro. E eu queria te lembrar que você também pode comprar aí camisetas na nossa parceira FIFA BR, exclamação FIFA BR no chat da Twitch, fifabr.com.br, nossa parceira, vende camisas oficiais do FIFA, utiliza o cupom COLAIGAMES e lá tem desconto, tem comprado duas, o frete é grátis. Então vamos aqui agora para o quarto jogador, que é o Lismelou, né, que a galera brinca que é o gulitão dos pobres. Esse cara também 4x4, alta, alta, bom jogador na seleção do What If. Como eu falei pro pessoal, ele joga até de meio armador, porque ele tem bom posicionamento, a finalização ok. Dependendo da carta que você escolher, se você bota sombra, ele vai de volante. Se você põe um caçador, ele faz meio armador muito bem. Se você coloca motor, ele vai bem pra caramba também de segundo volante. É uma cartinha bastante híbrida. Por um preço muito bom. Então você tem ele no seu time, ele faz três posições diferentes. Excelente aí o Lismelou aí, né, rapaziada. 73 mil coins em média aí, dá pra ver nas outras plataformas. E temos também aqui o Federico Valverde, né, rapaziada. Essa carta que era um absurdo de cara no FIFA. Mais de 300k. Agora tá mais barato, né. Estamos chegando aí no Totsy e tudo mais. Cartinha bastante híbrida também, alta, alta. É um cara aí que você pode botar âncora, pode botar sombra, que ele vai fazer a segunda volância ali, tranquilo. Tem um passe, boa visão, ok. Ele também tem bons atributos defensivos, tem velocidade. Essa carta é braba, mano. Vale a pena você comprar também. Beleza? E pra finalizar, trouxe atacantes, trouxe dois meio campistas. Queria trazer um cara que é o Diogo Dallô. 30 mil. Joga de zagueiro, joga de volante e joga de lateral, tá. Fora que ele é uma carta bastante híbrida, porque temos a mesma versão dele ali, com algumas variações, né. De lateral esquerdo, lateral direito, que te ajuda a dar química, linka com o papai Cris. Então é muito boa essa carta, por 30 mil, você colocou nele ali, ó, o sombrinha, joga de lateral do zagueiro, faz um volante bem, né. Colocou âncora, faz zagueiro, faz lateral, faz volante. Por quê? Porque é um cara que você tem ele ali no banco, ele joga em três posições. Perdeu o zagueiro, põe na zaga. Perdeu o lateral, põe na lateral. Precisa botar cinco atrás, bota ele na cabeça de área. Precisa de um volante, ele entra também. Então se você tiver poucos subs ali, esse cara vai ficar perfeito no seu time. Beleza? Então terminamos a lista aí dos dez melhores super subs bugados. Se você tiver aí mais sugestões, coloca aqui no campo de comentários e fala pra mim quais deles aqui você gosta, quais você não gosta. Já usou, vai usar, vai testar. E muito importante você também deixar o seu like, se inscrever no canal, pra acompanhar nossos vídeos e não perder. Beleza? Obrigado demais pela sua companhia. Um beijão. Tamo junto. Um grande abraço. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti